Madragoas da Amália Com António Vieira Ora viva, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão das Madragoas. Cá estamos, à volta de mais um livro. Este chama-se Peregrinos. As autoras são a Ana Catarina André e a Sara Capello. São elas... é com elas que vou estar, aliás, à conversa. Ana. E Ana ou Ana Catarina? Aliás, Catarina. Catarina, ok. Há sempre este dilema com as Anas Catarinas. E com as Anas Fias e por aí fora. Catarina e Sara, sejam bem-vindas. Eu quero que se apresentem brevemente, antes de começarmos a conversa e antes de falarmos melhor sobre o livro que motiva a vossa vinda às Madragoas, gostava que se apresentassem. Ordem... vamos seguir aqui a ordem alfabética, vá. E vou começar com a Catarina. Mesmo que se fosse Ana, também começava com a Catarina. Sim. Aliás, é um drama sempre desde a escola, não é? Era sempre a primeira a fazer tudo bem. Então, sou jornalista na Sábado, aliás, com a Sara, há 10 anos. Este é o primeiro livro que eu escrevo. Normalmente escrevo sobre religião, apesar de também escrever sobre outros temas. E este peregrino surgiu um bocadinho por curiosidade de ambas para tentar perceber o que é que leva as pessoas a Fátima a pé. Neste espírito, um bocadinho curioso, acho que todos os jornalistas têm de perceber o porquê das coisas. Sara, a Sara é uma repetente deste programa, já que a tinhas vindo. De qualquer das formas, também dou-te a oportunidade de te apresentar. Obrigada. O que significa também que é o meu segundo livro. O outro era de uma vertente mais histórica, este não tanto. Eu e a Catarina temos um trajeto mais ou menos similar, porque somos colegas de faculdade, estudámos juntas. Ela entrou primeiro na Sábado, eu entrei depois. Eu escrevo sobre política na Sábado, que é um bocadinho diferente do tema religião. Mas nós costumamos falar muito sobre esta questão, porque temos perspectivas muito distintas do que é a religião. A Catarina com uma perspectiva mais próxima, e eu com uma perspectiva muito afastada. E, portanto, é um tema recorrente, e eu recorro muito para lhe fazer questões e fazer perguntas sobre dúvidas que tenho sobre vários aspectos da religião. E estamos sempre a falar sobre o tema. E foi a falar sobre o tema que percebemos que, no centenário das aparições, fazia sentido escrever um livro sobre Fátima e tentar perceber quem são estas pessoas e o que é que as motiva a irem a pé até ao santuário. E como é que surgiu o convite da Fundação? Ainda não disse, mas este Peregrinos é um livro, um retrato da Fundação, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, a ideia do livro surgiu antes do convite. Como é que foi esse processo? Bem, a ideia do livro surgiu, assim, numa hora de almoço muito banal, em que, mais uma vez, estávamos a conversar sobre religião e começámos a pensar nos Peregrinos. Um bocadinho acho que também nesta perspectiva em que a Sara me questionava, então, mas porquê? Sendo que eu já fiz algumas pregrinações e a Sara nunca tinha feito nenhuma. E nesta conversa de, mas porquê é que estas pessoas se dispõem a isto? Deixam, saem de casa, vão para um sítio desconfortável, às vezes com todas as molhadas, ficam com bolhas nos pés. Para quê? Porquê? Enfim. E, portanto, decidimos e começámos a pensar nessa hora de almoço, lembro-me perfeitamente desse dia, que começámos a discutir isso e se fizéssemos um livro sobre isto. E desenhámos um plano inicial e dissemos, olha, vamos mandar isto à Fundação. E foi assim que este livro apareceu. A resposta foi positiva, logo? Eu acho, da memória que tenho, sim, foi positiva e até foi bastante rápida o que nos surpreendeu. Mas nós também apanhámos bem o tema e a época, não é? Porque nós começámos a preparar isto mais ou menos um ano antes do centenário das aparições, mas sabíamos que ia ser um ano forte para falar sobre estas questões de Fátima. E, portanto, creio que a Fundação também tinha interesse em olhar para esta questão, não é? Sim. E fizeram a peregrinação? Sim. Não. Bem... A Catarina fez, a Sara, decidiram isso, quem ia fazer, se iam fazer as duas, tiveram essa conversa? Não, nós tínhamos a perspectiva de fazer as duas, só que, entretanto, eu fiquei grávida e, portanto, tinha uma questão que não me permitia fazer um trajeto, tinha um trajeto difícil e que exige muito de nós e, portanto, não fui. A Catarina foi, como já tinha ido mais vezes, só que há aqui outra perspectiva que é eu não só nunca tinha feito nenhuma peregrinação como nunca tinha ido a Fátima. Ah, ok. Portanto, Fátima, para mim, era o que se via da autostrada, na A1, a caminho do Porto, ou de Aveiro, mas nunca lá tinha ido. Mas foste a Fátima? Neste último ano, fomos bastantes vezes a Fátima, fazer entrevistas de preparação, procurar peregrinos também, histórias de peregrinos, nas datas mais importantes, no 13 de maio, tivemos lá no 13 de maio de 2016, por exemplo, nos dias 13 mais importantes todos do ano passado. Fomos as duas. Aliás, quando eu fiz uma das peregrinações, aliás, quando eu fiz a peregrinação de maio de 2016, 2016, sim, a Sara foi ter comigo e recebeu-me, aliás, foi essa a primeira vez que foste a Fátima, não foi? Sim, foi nesse 13 de maio em que eu estava a chegar, com um ar pouco saudável, digamos assim, estava cansada. Estava cansada, mas foi muito boa. E a Sara recebeu-me nesse dia, acho que foi essa a primeira vez que ela foi a Fátima. E pronto, durante este ano, fomos conversando muito sobre isto, sobre o que é que levava aquelas pessoas a ir ali. Eu não sei se ela ficou convontada de ir outra vez, aliás, de ir pela primeira vez, mas isso é... Ainda não lhe perguntaste, Catarina? Não. Eu estava falando sobre isto. Quer dizer... Fomos falando sobre isto, fomos falando sobre isto, mas eu acho que a resposta dela nunca foi muito clara. Portanto, pode ser aqui uma oportunidade para ela responder isto. Sara, a tua oportunidade. Diz-me tu justiça. Estou-me a sentir encostada à parede. Eu não tenho ainda muitas certezas, tal como também não tenho muitas certezas, sobre o fenómeno de Fátima, sobre o que é que aconteceu, em concreto, há 100 anos. Portanto, acho que há uma perspectiva muito interessante neste caminho para Fátima, porque há aqui a questão de que eu não vou à missa, não sou religiosa, e, portanto, eu a fazer este caminho seria um caminho, se calhar, muito mais espiritual, espiritual num sentido não religioso, não é? Que é o que muitas destas pessoas que vão a Fátima fazem. Fazem-nos sempre em comunhão com Deus, a pensar em Maria, com o Terço, têm períodos de reflexão, muitas vezes são acompanhados por padres que também fazem a reflexão com eles. Eu a fazer este trajeto não seria nesta perspectiva religiosa, seria numa perspectiva muito mais de interesse, se calhar, cultural, muito mais do que por uma questão religiosa. Isso é uma diferença muito curiosa em relação, por exemplo, ao caminho de Santiago, em que no caminho de Santiago vemos muitas pessoas que não têm uma ligação frequente ou regular à igreja, não vão à missa, não batizam os filhos, enfim, mas veem no caminho de Santiago alguma espécie de purificação ou um tempo para pensar um bocadinho sobre uma questão particular da vida, e em Fátima as pessoas têm uma ligação mais próxima, mais próxima à igreja, mais próxima aos sacramentos, muito, às vezes, centrada na figura de Maria, é às vezes, isto na minha opinião, um bocadinho exagerada, não é? Às vezes, e é um erro, é um dos riscos de Fátima, que é, na prática religiosa, as pessoas centrarem tudo na imagem de Nossa Senhora e na figura de Nossa Senhora e esquecerem que, teologicamente, Nossa Senhora só vem falar do filho, não é ela ao centro. E, no caso de Santiago, acho que é outra realidade, muito mais lata e abrangente. Muito pela onda do roteiro cultural, mas se nós olharmos também para a própria etimologia da palavra peregrino, peregrino significa duas coisas, significa ir pelos campos, que seria mais esta perspectiva que eu teria no meio da Fátima ou no meio da Santiago Compostela, mas significa também sair de si, e que também seria algo que eu poderia fazer, não é? Não nesta ligação religiosa, mas nesta questão de pensarmos um pouco sobre nós, sairmos do mundo para nos descobrirmos. Catarina, nós falamos muito sobre esta questão de se as peregrinações têm muito a ver com isto, não é? Das pessoas saírem deste dia-a-dia, destas corridas, casa-trabalho-trabalho-de-casa, sem tempo, para pensarem muitas vezes sobre as decisões que tomam e se calhar o caminho até Fátima ou o caminho até Santiago Compostela poderia ser uma forma de organizar, uma organização mental de vida, não é? Uma espécie de esconderijo temporal. Não, eu não diria bem assim, porque eu acho que a ideia, pelo menos da minha sensibilidade de conversa com os peregrinos, é um bocadinho fazer uma espécie de um interregno em que eu levo a minha vida para o caminho, ou seja, eu não escondo, eu não escondo a minha vida daquele tempo. Ela está ainda mais possível. Eu levo a minha vida mais para aquele tempo. Só que naquele tempo eu só faço aquilo, não é? Eu tenho aqueles dias, dois, três, quatro, cinco dias para aquilo. Para pensar, para onde é que eu quero ir? De onde é que eu venho? Isto às vezes parecem questões muito etéreas, mas na verdade são as questões que ditam a vida das pessoas e o sentido que as pessoas ajudam à sua vida. E eu diria mais desta maneira, ou seja, um tempo em que eu levo a minha vida para ali e depois ali então tomo alguma decisão ou, enfim, ou apenas penso sobre aquilo. Estes peregrinos falam muito sobre isto, não é? Aliás, temos um peregrino que a Catarina, foi a Catarina que escreveu sobre ele e que chama um católico desiludido e que, portanto, foi alguém que nem sequer tinha propriamente muito a relação dele com Fátima. Ele não acredita propriamente ou não acreditava nas aparições, não é, Catarina? E, no entanto, ele achou que era importante fazer este trajeto para pensar sobre a sua vida e a sua relação também com a própria religião. As pessoas às vezes dizem eu não sei se Fátima é verdade ou não, não sei se aquilo aconteceu ali ou não, mas o que acontece em mim naquele lugar transcende-me e é importante para mim, portanto, eu vou independentemente de tudo o que está à volta, ou seja, independentemente de concordar ou estar de acordo ou aceitar tudo. E Fátima tem essa grande particularidade que é juntar pessoas de todas as idades, de todas as religiões, todas as religiões menos, mas dentro dos cristãos também, também, de todos os graus académicos, não é? Temos desde a pessoa que tem quarta classe até o professor universitário e que vai a Fátima e, portanto, ali juntam-se todos. Catarina, se me permites, já lá vamos traçar melhor o perfil dos peregrinos e também perceber as motivações que levam as pessoas a ir. a ir a Fátima. Conversamos hoje a propósito deste livro, chama-se Peregrinos, é um retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Eu converso com a Ana Catarina André e também com a Sara Capelo, mas chegou a altura de ouvirmos por aqui alguns fados e a Catarina disse-me que gostava do Carlos do Carmo. Por isso, vou-te fazer a vontade, Catarina. Vamos ouvir Carlos do Carmo com No Teu Poema. Depois do tema No Teu Poema, a voz de Carlos do Carmo, ouvimos também Cristina Branco com este Há Palavras que nos beijam. Espero que algumas dessas palavras o ouvinte possa encontrar neste Peregrinos. É o livro que nos acompanha ao longo desta emissão de hoje das Madragoas. A Ana Catarina André e a Sara Capelo são as autoras. Há pouco interrompemos a conversa, mas a conversa ia mais ou menos no sentido de traçar o perfil de quem vai a Fátima. Como a Catarina estava a dizer, são certamente perfis muito diferentes aqueles que encontramos. Isso é uma questão que nós vemos desde o início. Se nós formos ver as fotografias de 1917, nós já encontramos também esta diferença, até identificamos no próprio trajar das pessoas, não é? Há pessoas que percebemos claramente que são mais pobres, camponesas, e depois vemos carros que iam de Lisboa até Fátima a seguir às notícias das primeiras aparições em maio, em outubro, já há fotografias de carros e claramente não era qualquer pessoa que tinha um carro na altura que pudesse ir até Fátima, não é? E portanto, esta perspectiva prossegue ao longo das décadas e reconhecemos de facto hoje em Fátima aquilo que o Marco Daniel nos dizia, o Marco Daniel que é investigador sobre estas questões e diretor do museu do museu de Fátima que é o santuário é um mar onde desaguam muitos rios e de facto naquele santuário nós vemos muitos rios muitas histórias as pessoas não vão lá todas pela mesma estamos habituados a pensar sobre as questões da doença as pessoas vão muito à procura ou pedir um milagre pedir uma ajuda para um familiar que está doente ou porque elas próprias estão doentes pagar uma promessa neste sentido mas há muitos outros motivos que nada têm a ver com a doença que motivos são esses Catarina? Há uma história que eu gosto muito no livro que é a história do Pedro e do Jaime que é uma história de partilha muito bonita que é a história de um cego que anda durante um tempo à procura de alguém que o leva a Fátima ele nem tem uma ligação à religião muito grande mas queria fazer a experiência do caminho e não encontrava ninguém e um dia conheceu o Pedro Diogo que também não o conhecia e que disse está bem então vamos os dois e portanto dois desconhecidos a caminho de Fátima não sabia muito bem o que é que ia resultar dali os dois se iam dar bem se não iam dar bem se o outro tinha intenções menos sérias não sabiam e isso por si só é um ato de fé não é? sim, exato sim, sim exatamente e confiaram e o relato deles é muito bonito dessa experiência de partilha porque não só o Pedro disponibilizou-se para levar o Jaime mas ao mesmo tempo o Pedro ia fazendo descrições do caminho ao Jaime porque o Jaime obviamente não as via e depois a descrição que ele faz de como sentiu essas próprias descrições é muito bonita ele diz que viu o caminho como nunca tinha visto porque ele um parênteses aqui o Jaime teve uma fase da vida em que via portanto ele tem noção de como é que é de como é que é ver e esse relato esse relato é muito impressionante dessa partilha portanto ficaram amigos ainda são amigos e muito próximos e foi o caminho que os juntou há mais alguma história curiosa no sentido de percebermos um outro motivo uma outra uma outra motivação para fazer esta esta peregrinação a Fátima algo que descobriram e que vos tenho surpreendido também esta há uma história que eu sobre a qual eu penso regularmente que é a história da Marlene que é uma holandesa que estava a viver em Portugal e que de certa forma veio viver para Portugal para também fazer o caminho até Fátima ela fez um aborto e ela foi criada na religião católica portanto durante muito tempo esteve afastada porque sentia que não seria perdoada por ter feito um aborto e ela acabou por decidir fazer o caminho até Fátima na procura de um perdão da redenção para este pecado que ela tinha cometido e o caminho ajudou a muito a organizar-se e a perceber que se calhar não tinha sido um pecado imperdoável imperdoável para a igreja e portanto a Marlene é muito interessante porque ela percebeu que queria ir a Fátima quando numa viagem de férias a Portugal entrou numa pequenina igreja de Braga uma igreja muito pequenina e ela não entrava numa igreja há muito tempo precisamente porque tinha cometido este pecado no entendimento dela de ter feito um aborto e sentou-se nos bancos traseiros da igreja e começou a ver pessoas a entrar a chegarem para a missa e ali ficou a ouvir uma missa que ela não compreendia porque era em português uma holandesa que não falava português mas aquela pequenina igreja em Braga acabou por lhe reabrir as portas para esta perspectiva de que se calhar até poderia ter ter o perdão e portanto ela faz este caminho até a Fátima à procura desta redenção e é um motivo completamente diferente daqueles a que nós estamos habituados e eu recordo-me sempre de uma história que nós não incluímos no livro mas de uma senhora com quem a Catarina falou numa destas visitas que nós fizemos a Fátima que era uma sul-americana que vivia em Madrid e que a Catarina já se está a rir porque esta senhora já tinha um namorado mas queria casar-se e eles nunca mais avançava o casamento nunca mais avançava então ela estava em Fátima de certa forma à procura de um sinal para se poder casar pedir finalmente eu quero-me casar como não incluíram essa história essa história é maravilhosa como é que ficou de fora? porque depois perdemos o contato com ela começámos a selecionar outras histórias e achámos que as outras se encontravam mais no que nós queríamos ainda assim esta história eu acho que tem o seu o que é de curioso mas também tem o seu que é de sério ou seja e é isso que Fátima faz ou seja as pessoas põem a seriedade das suas vidas ali quer para nós aqueles motivos sejam menos válidos ou mais válidos dependendo da realidade de cada um mas para aquela mulher aquilo era mesmo importante assim como por exemplo como o João António que é um dos pernitos que nós temos que foi descalço que vai sempre descalço a Fátima porque um dos filhos dele ficou doente e continua doente e tem uma doença muito grave e vai e vai e vai ou seja acho que este humor seriedade que na minha versão de crente também se junta muito naquilo que para mim é Deus e a religião se junta ali também a Fátima e isso tem muita graça acho que tem que haver um respeito muito grande por aquilo que faz com que as pessoas vão ali não é? e estejam ali lá está podem ser nós podem nos parecer motivos mais mais risíveis mas isso de facto para as pessoas não tem que ser é a vida delas é este rio estas pessoas são este rio que ali vai que ali vai desaguar e que tem estas preocupações e que querem ver resolvidas e nós temos que respeitar e perceber eu acho que este livro ajuda também das várias opiniões que temos recebido ajuda a perceber um pouco melhor o que é isto de Fátima o que é isto de ser um peregrino nós estamos muito acostumados a ver aquelas imagens habitualmente sobretudo no 13 de maio ou se calhar até no 13 de agosto por ocasião da peregrinação dos imigrantes que são as pessoas que vão a Fátima a pé e depois andam de joelhos ali no há quem chama joelhómetro ali no santuário portanto esta imagem mais popularuxa de Fátima e que muitas vezes não demonstra o que é de facto não é? e o que as pessoas de facto sentem quando ali estão? E a sensação que eu tenho é quando essas imagens passam o comentário acerca dessas imagens que as pessoas na maioria dos casos fazem é um comentário de julgamento normalmente numa época em que a religião está arredada por assim dizer da mente das pessoas há sempre um julgamento e há pouca preocupação há pouco interesse em saber os reais motivos das pessoas a minha pergunta é quando estavam a falar com os peregrinos havia também da parte deles essa essa sensação de que estavam numa sociedade que à partida não compreendo bem os atos de fé não não me recordo recordas-te de alguém de ter falado disso não as conversas foram conversas muito honestas muito abertas mas foram sempre num sentido muito positivo e portanto eu não me recordo eu lembro-me quando falei com o tal católico dos eludidos que é uma das histórias que nós temos que ele me falava um bocadinho da questão da questão social e do facto de ele próprio se ter arredado a religião por esses motivos porque a sociedade de certa forma ou pelo menos eu acho que isto é importante também sublinhar há uma imagem de que as pessoas se afastam da religião que se calhar não corresponde totalmente à verdade tendo em conta que depois nós vimos estas realidades nós vimos pessoas em Fátima em Santiago jovens muitos jovens as missas continuam a ter pessoas ao domingo não fecharam todas as igrejas não fecharam portanto a religião continua a ser importante na vida das pessoas agora há sim uma certa tentativa talvez de relegar para segundo plano mas eu por exemplo lembro-me quando falei e acho que isto é um bom exemplo quando eu falei com a Constância e o Gonçalo a Constância e o Gonçalo tem 30 anos mais ou menos ela é 31 ela é 29 e eles foram até a Fátima porque foram preparar-se para o casamento e eles são duas pessoas completamente normais que a sociedade tenta por normais portanto têm um curso superior têm um trabalho confortável têm uma boa posição até são de famílias mais ou menos bem financeiramente bem posicionadas e portanto eles podem sentir isso da parte de alguns amigos mas depois também têm o núcleo de amigos que eles dizem que são os beatos portanto vão à missa e tal e vivem bem com isso Hoje converso com a Ana Catarina André e com a Sara Capelo a propósito deste Peregrinos e sem querer ser muito previsível vamos ouvir Senhora da Nazaré a voz da Carminho e depois também uma versão muito bonita e eu acho que combina com este tema de Ave Maria a própria Cuca Roseta a cantar no casamento eu acho que o resultado ficou muito bonito e por isso vamos ouvir estes dois temas Carminho e depois Cuca Roseta nas Madarguas de hoje Aqui está este Ave Maria Cuca Roseta a cantar no próprio casamento um registro que fica aqui até porque combina com o assunto de hoje das Madarguas falamos sobre este Peregrinos a Ana Catarina André e a Sara Capelo são as autoras Catarina e Sara expliquem-me e agora falando de uma coisa mais prática como é que este livro está organizado certamente que sendo um livro a duas mãos há sempre aquela questão como é que os textos são feitos e até a própria organização do livro para que as pessoas lá em casa não percebam como é que vocês acabaram por organizar a vossa investigação e os depoimentos Nós discutimos muito a organização primeiro discutimos uma questão que era que tipo de peregrinos é que vamos incluir aqui incluímos apenas as pessoas que vão a pé incluímos também as pessoas que vão de carro de autocarro acabámos por escolher por nos definir e escolher apenas as pessoas que vão que vão a pé um pouco naquela perspectiva do sair de facto do mundo não é estar algum tempo algum tempo dedicados mais mais a si e sair do mundo definido isto que queríamos só pessoas que fizeram este trajeto a pé decidimos que se calhar a melhor organização era por distâncias distâncias que fazem o livro é uma espécie de caminho até Fátima sim a partir de diversas geografias muito focado no norte porque começa na história no ponto de partida mais longínquo que é a história do João António que é em São João da Pesqueira e termina na história que é mais que fica portanto que o curso de Peregrina fica está mais perto mora mais perto de Fátima portanto o próprio livro é um caminho até Fátima são três histórias curiosamente aliás não é curioso a Catarina tinha esta perspetiva que faz sentido tendo em conta que é sempre a treze que os treze são muito importantes na questão de Fátima termos treze histórias também sim mas depois mas acabou mas acabou por ficar assim porque nós estávamos a fazer e demos conta olha estão mesmo treze perfeito Deus nestas coisas ajuda não é? bem a perspetiva aqui é diferente para mim é passada mas eu acho que sim a Catarina há pouco tocou num ponto que me parece interessante que é muitas vezes falar-se dentro do próprio catolicismo e até fora dele do rigor teológico destas pessoas que vão a Fátima querendo desenvolver um bocadinho mais aquilo que tu começaste a dizer no que é que estas pessoas acreditam de facto se lhe perguntarmos uma a uma é isso é uma claro que são treze são treze histórias treze respostas diferentes obviamente mas se tiverem algumas considerações assim gerais eu diria que há algumas que têm uma fé mais esclarecida do que outras portanto sabem dizer exatamente que acreditam na pessoa de Jesus Cristo que a Virgem Maria anuncia Jesus Cristo e portanto conseguem explicar isso outras pessoas também por resultado da educação que tiveram pela falta de catequese uma série de outras coisas não conseguem muito bem verbalizar isto mas veem lá está veem ali naquele sítio e veem em Fátima uma esperança um alento um sentido muitas até porque por exemplo começaram a usar o terço pequeninas com a avó começaram a usar o terço com a mãe portanto continuam a rezar continuam a ir à missa às vezes não sabem explicar tudo mas eu própria também não sei se às vezes no caso elas faz sentido saber explicar tudo se calhar não faz se calhar noutros casos já faz essa questão do alento que ali vem é muito curioso também porque praticamente todas aquelas pessoas com quem nós falámos focam o ponto de chegada ou o momento em que começam a subir e começam a ver os torriões do santuário como o melhor momento do trajeto muitas falam sobre isto que a chegada à Fátima é essencial neste trajeto não só pelo sacrifício porque estamos a falar de muitos dias a pé às vezes as bolhas o cansaço dias alimentados com sandes garrafas d'água às vezes falha a água e não tem uma fonte próxima para voltar a encher a garrafa portanto às vezes as coisas não estão bem planeadas nem sempre correm como definiram e aquele ponto de chegada é de facto esse ponto de alento de esperança de renovação eu acho que para todas é muito importante só ainda acrescentando uma coisa sobre a questão das pessoas saberem ou não explicar muito bem ou seja conhecerem teologicamente a sua religião a religião tem uma componente de mistério e portanto neste âmbito percebe-se melhor que é perfeitamente que há legitimidade na pessoa que não consegue explicar tão bem porque se calhar só estudou quatro anos da sua vida ou cinco anos ou seis anos da sua vida mas essa fé é tão legítima como a fé do professor universitário que fez um doutoramento e consegue teorizar e consegue ter uma perspectiva mais crítica sobre o fenómeno pelo menos para mim por isso é que eu falo muitas vezes com a Catarina sobre religião não é esclarecedora e ela é esclarecedora porque coloca as coisas nesta perspectiva nada a acrescentar e pouco a acrescentar também mais em relação a esta conversa porque estamos estamos mesmo na reta final conversámos sobre este peregrinos Ana Catarina André e Sara Capello tem mais alguma coisa a acrescentar? Sara queres acrescentar mais alguma coisa? não obrigada por nos receberes e por falarmos sobre este peregrinos eu acho que estas estas pessoas que tão abertamente falaram sobre esta sua experiência às vezes de muita dor merecem merecem ser 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 faladas não é? para se perceber um pouco melhor o que é isto e o que é este fenómeno e para percebermos também um pouco o que é o nosso país ou seja esta era uma eu tinha esta pergunta era a única pergunta inteligente se calhar da conversa toda e mesmo assim ia acabar o programa sem fazê-lo que era o que podemos ficar a saber sobre o nosso país com este livro e com as histórias aqui contadas obrigado Sara ainda foi o tempo traçamos aqui uma perspectiva não só um pouco histórica da evolução destas pessoas a Catarina costuma falar-se muito sobre esta questão isto aqui é um ponto de reflexão também sobre as questões sociais temos aqui pessoas dos mais variados pontos estratos sociais queres explicar um bocadinho melhor ou seja há uma parte da história portuguesa que se confunde com a história de Fátima e há uma das histórias que mostra muito isso que é a história do senhor Joaquim que está em África na guerra no ultramar e que não tem grande relação com a religião nessa altura começa a aprender a rezar o texto com os outros soldados e que no momento de aflição diz eu vou a Fátima se vou sair daqui vivo a primeira coisa que ele faz quando chega é com o seu uniforme de soldado com aquelas botas de soldado ele sai do porto onde vivia e de onde era natural e vai a Fátima agradecer o fim agradecer de ter chegado vivo e desde então ele vai todos os anos a Fátima agradecer o fim da guerra e portanto e isto já já se passaram mais de 40 anos portanto um homem que agradece o fim da guerra que é um marco tão grande da história portuguesa e que afetou tanta gente mostra muito bem como a história de Fátima e de Portugal se confundem naquele santuário naquela cova de Iria tem outras questões como o desemprego as questões também universitárias pais que vão pedir para os filhos entrarem nas universidades tudo isto se encontra ali de facto naquele mar que é aquele santuário sim acho que é isso o próprio contexto em que Fátima surge e o facto de ter logo desde o início juntado tantas pessoas diferentes o facto de ter passado uma ditadura que para alguns é sinónimo de que o regime apoiava Fátima e que para outros é o sinónimo de que a ditadura acabou e Fátima continuou e portanto se Fátima continua depois de ditadura então Fátima não estaria ligada ao regime e à perspectiva de Salazar sobre o país e sobre a religião portanto acho que tudo isto mostra que há aqui uma grande ligação entre as duas coisas Este livro partindo do testemunho dos peregrinos acaba por levantar muitas outras questões Peregrinos foi o nome do livro sobre o qual falámos da Fundação Francisco Manuel dos Santos agradeço a Ana Catarina André e a Sara Capello e despedimos com uma Fala Arnou uma das vozes de preferência da Catarina a Catarina não se pode queixar Catarina não podes queixar ouvimos algumas das suas vozes preferidas e por isso para o final ficámos a Fala Arnou com este Para Maria